E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo, o seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo, eu continuo falando sobre as funções da linguagem, desta vez sobre duas funções, a função informativa ou referencial e a função fática. Eu começo por esta última, a função fática. Se eu quero, como emissor, levar uma mensagem a um receptor sobre um determinado assunto e estabelecida por um código, eu preciso eleger um canal que me dê certeza de que o receptor vai receber a mensagem que eu estou enviando a ele claramente, objetivamente, completa, sem ruídos. Então, eu preciso ter certeza de que o receptor está recebendo a minha mensagem. Primeiro, eu preciso decidir um canal que vá atingir efetivamente o meu receptor e depois eu preciso testar para saber se esse canal está funcionando. E, por último, quando eu me der por satisfeito, quando a mensagem tiver sido integralmente enviada, eu devo fechar esse canal para encerrar essa comunicação. A função da linguagem que me ajuda a fazer isso, que me propicia a fazer isso, é a função fática. Repare, toda vez que eu abro os meus vídeos, eu digo E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo, no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Pronto. Você abriu o seu computador, o seu smartphone, acessou o meu canal, eu faço essa saudação para você saber. Ó, começou o vídeo. Eu estou usando aí a função fática. De vez em quando eu pergunto, não é isso? Entendeu? Está entendendo? Compreendeu? Eu estou, dessa maneira, testando o canal para saber se a minha mensagem está chegando a você integralmente e claramente. E se você continua assistindo ao vídeo, eu tenho a resposta de que sim. A mensagem está chegando, está fluindo, porque o canal, entre nós, continua aberto. No fim, eu digo, ok, dê um joinha, clique no like, dê um like no vídeo. Dessa maneira, eu me despeço de você, ou seja, eu encerro a comunicação, fecho o canal. A função pela qual eu faço, abro o canal, mantenho o canal aberto, testo e o encerro no fim da comunicação, eu como emissor, é a função fática. Então, toda vez que você encontra um colega na rua, ou na escola, na faculdade, e quer que ele tenha a sensação chamada para você, você faz, Ei, psiu, se o colega virou para você, o canal entre vocês está aberto. Aí você fala, chega aí, ou então espera um pouquinho. Aí você vai até ele e fala, Dekka, está sabendo que amanhã tem prova? Você tem o conteúdo que vai cair? E aí começa a confabulação. No final, você diz, tá bom, obrigado, até a próxima. Olha, você encerrou o canal. Para abrir o canal, você fez, Ei, psiu. Estou parecendo até um grande intérprete de escola de samba que faz muito isso, né? Ei, psiu. E no final, você diz, muito obrigado, tchau, até amanhã na prova. Encerrou o canal. Quando você faz isso, você usa a função fática da linguagem. Essa foi mais uma função da linguagem. Agora eu vou falar sobre a função informativa ou referencial. Toda vez que a minha intenção, ao construir uma mensagem, é informar, tão somente informar, eu uso a linguagem de uma função informativa ou referencial. O que quer dizer isso? A minha linguagem vai se moldar à informação. Ela vai servir tão somente à informação. Para isso, há um construto, um modo de construir a linguagem para informar, para levar a mensagem informativa diretamente ao receptor sem rodeios. Quando eu quero informar, eu uso para tal a função informativa ou referencial. Nós encontramos isso em todos os telejornais, rádios, jornais, jornais impressos, nos blogs jornalísticos. Se a intenção é informar, o que predomina como função da linguagem nesses textos é a função referencial ou informativa. Com isso, eu apresento a você mais duas das funções da linguagem, funções fática e função informativa, funções da linguagem, pedido ainda do Cícero Cruz e da Ágata Lívia. Muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Não se esqueça de dar um joinha, de clicar no like e de compartilhar esse vídeo, se você gostou, para os seus amigos. Se não gostou, mande para os inimigos. Bons estudos, um beijo, até a próxima.